Diz aí doutor Por que tanta estupidez Se vive de se aventurar Se entregou me fez refém E eu que tenho que pagar Acho que doí e nem percebi Que aqui dentro você dá as cartas manda em mim Você só gosta de quem não gosta de mim Eu digo não e você diz que sim Ah, preciso de ajuda, eu tô pirando Minha alma pé da nó e tá gritando Pra procurar alguém que possa te ajudar Diz aí doutor Por Deus o que é que eu faço com meu coração? Ele não vai me ouvir Eu não aguento mais tanta judiação Ai, 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 seu doutor Ele esquece que ele sou eu, tem jeito, não Eu já me decidi Eu quero que apoie minha decisão Vou fazer o transplante do meu coração Alô, Cuiabá Ah, preciso de ajuda, eu tô pirando Minha alma pé da nó e tá gritando Vá procurar alguém que possa te ajudar Diz aí doutor Diz aí doutor Ele esquece que ele sou eu, tem jeito, não Eu já me decidi Eu já me decidi Eu quero que apoie minha decisão Vou fazer o transplante do meu coração E não tem jeito, não E não tem jeito, não Eu vou cortar as cordas que me prendem a ti Vou arrancar do peito e evitar no fim Adeus, coração Eu já me decidi Eu já me decidi